Olá amigos da TV do Povo, tivemos acesso exclusivo em cima da duplicação da BR-381 entre Jaguaraçu e Antônio Dias. Olha, o túnel que já foi construído, gastou aproximadamente 3 anos para construir o túnel. A gente vai mostrar um pouco dele. E aqui, esse guindaste, ele já está sendo desativado, olha, desde o 21 de dezembro, que não se utiliza ele mais, tem um contrapeso e tudo. Esse guindaste aqui, olha, tudo é maciço. Toda essa estrutura foi feita maciça e existe um túnel aqui de baixo, tipo um alçapão, um confinamento, que faz parte da estrutura. Mas eu já vejo aqui vários detalhes. Por exemplo, acabamos de receber informação, que a pessoa pediu para nos identificar, que não tem área para pedestres nem ciclistas transeuntes. Não tem como um ser humano a pé atravessar sobre a ponte sem que ele tenha de veículo, carro, moto, caminhão ou ônibus. Então, olha, já começa aí. Segunda coisa que a gente observou é que a duplicação já começa já pouco, fragilizada. Só há duas pistas. Não tem três faixas de cada lado, de cada via. Só duas pistas. Então, já vai duplicar de forma atrasada. A mesma coisa é o túnel. Nós vamos mostrar para você lá dentro do túnel aqui de Jaguaraçu. Deixe seu like, compartilhe, comente, inscreva-se. E acesse nosso site atvdopovo.com. Lá tem todas as nossas redes sociais. Gente, chegamos já no túnel. Essa aqui é a mão que vai para a Ipatinga. Do lado de lá é o outro túnel que volta, sentido BH. Olha aí, que coisa. Então, no início do túnel... É, exatamente o túnel que nós mostramos no vídeo anterior. Ó, cheio de águas. Os carros dos funcionários estão aqui. E fazem curva. O que é isso? Para que fizeram curva no túnel, gente? Se o objetivo é diminuir as curvas, mais um terceiro erro que a gente vê aqui. Se o objetivo é... Bom, esse é um dos túneis. É o túnel que vai para a Ipatinga. É lá. E aí a ponte, ó. Nós mostramos para você do lado de lá. Vamos mostrar o outro túnel. É de uma engenharia magnífica. Essa entrada eles fazem ela toda concretada, mas para lá. É um redondo, igual... Com explosão de dinamite. Fica desse jeito. Mas é explodir, explodir, explodir. Explodir. É praticamente um a três anos para fazer esses túneis aqui. Nós vamos fazer o quê? Mostrar outro túnel. Mostrar. Vamos lá, então. Deixa o seu like aí, hein? Se aquele não tiver me lameado, nós vamos entrar todos. Aí, ó. O outro túnel é esse aí. Está vindo de Ipatinga, sentido Belo Horizonte. Mas a gente já mostrou para você lá de lá. Os dois viadutos. Esse aqui está sendo construído. Já. Enfim, as pessoas já vão subir aqui. Sair do túnel. Provavelmente isso aqui vai ter a concretagem dele e tudo. Bom, já estamos dentro do segundo túnel. Esse túnel Ipatinga fica para lá. Então, quem vier de Ipatinga, é de lá para cá. Não pode ir. Esse túnel...